Gostosa Ritmique Agora já é, mas já tá desapegada Largou um pouquinho, gostou, não é sabe de nada Cansada de sofrer, agora quer se libertar Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Deixa ela vacilar, mas a minha quer zoar Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Deixa ela vacilar, mas a minha quer zoar Ela quer sentar, divagar Ela quer sentar, divagar, se provocar Ela quer sentar, divagar, se provocar Grava das bravas, já disse Só para de mar, desiste Sem impressão do meu paredão Só me queixa, a mão não resiste Cansada de sofrer, mas a minha quer zoar Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Deixa ela vacilar, mas a minha quer zoar Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar Deixa ela vacilar, mas a minha quer zoar Deixa ela vacilar, divagar, se provocar Tchau, tchau. A gente vai te preocupar A gente vai te preocupar A gente vai te preocupar